Música Boa tarde crianças, vamos para a nossa aula da quarta-feira, hoje dia 17 de junho de 2020 Vamos para a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Se a Ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Pedro e Ricardo Rígido e Filipe Miguel Adriano José Tiago Jó de Maísa Maria Elisa João Gabriel E Davi Miguel Hoje nós iremos revisar, certo, um pouquinho de matemática sobre os números que nós estudamos, certo Então aqui no número 1 vocês vão escrever o número que vem depois, não é o que vem antes não mesmo, depois Não está na ordem, então no caso aqui tem o numeral 2, depois do numeral 2 qual é o que vem? É o 3 Depois do 5, 6 e assim sucessivamente No número, aqui abaixo, no número 2, vocês vão completar os desenhos para formar Aqui, vocês vão completar aqui até 10 Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados Então vocês vão desenhar mais quadrados até chegar em 10 Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 bolinhas E vocês vão desenhar até chegar em 13 Aqui até 20 E aqui até 16 Aqui no outro lado, na mesma folhinha, nós temos 1, 2, 3, 4 corações Vai completar até 11 Aqui até 15 Até 8 E até 18 E aqui embaixo vocês irão pintar bem bonito Nessa folhinha aqui nós vamos revisar a letra H Certo? Vocês vão fazer o que? Vão cobrir o nome dos personagens Aqui a Helena, o Iro e Horácio Vão cobrir E aqui embaixo vocês vão pintar os desenhos e copiar as palavras Vai pintar esses desenhos, todos eles começam com a letra H E vai repetir a palavra abaixo Cada letrinha no seu quadrado Vamos lá Nessa folhinha aqui Vocês irão pintar as figuras que tenham a constante H Então só vão pintar as figuras onde vocês encontraram a letrinha H Certo? Tanto no começo como no meio da palavra Tá ok? Você Bom, a nossa aula se encerra por aqui Nos encontramos amanhã Espero que tenham que fazer a aula Façam as atividades bem direitinho Pintem o que tiver para pintar E amanhã a gente se encontra Um beijo E lembre-se Fica em casa e chute com a gente Música 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 Música